Mas se você se encontrar, escreva uma data pra mim Bote logo no correio, com o Brasil dizendo assim O guerreiro que não tem medo, que é pra matar meu desejo E quando vou te ver, já é que salvares sem medo Mas se quiser recordar, naquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você cairia no choro Eu chorando na estrada, o que que eu posso fazer? Trabalhar é minha sin, gosto mesmo é de você La 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 la, la 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 la, la 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 E quando eu vou te ver, já é que salvares sem medo Pra gente aqui, sim, guia, beija, flor e pade A porta da tua casa, te dar um beijo e partida Doir, o que me tem medo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade de você